No meu último vídeo postado aqui no meu canal no YouTube, eu iniciei uma nova missão. Tô oficialmente iniciando com esse vídeo a minha busca por uma nova faca Blue Jam pro meu inventário de CS. No caso, tem que ser essa daqui que eu tô segurando. É a Skeleton com o melhor pattern Blue Jam do mundo, também conhecida como a Skeleton 403. E bom, coincidência ou não, eu tinha falado algo nesse vídeo que era uma opinião minha que as facas Skeleton top 1 do mundo, Blue Jam, estavam muito caras, principalmente levando em conta o float das que tinham se dropadas até hoje, que era um pouco alto. E eu falei algo no vídeo que eu fiquei pensando depois, que foi o seguinte. Mano, é uma loucura, né? A gente tá falando de quanto? 750 mil reais por uma faca com float meio alto, né? Mas eu tô determinado a continuar investigando e tentar pegar uma dessas aí por um preço um pouco abaixo, se algum colecionador estiver disposto a fazer uma trade ou vender, sei lá. De qualquer forma, eu acho que não vale a pena pegar nenhuma das Battles Cards e nem aquela Well-Worn que eu falei que tava custando 100 mil dólares. O melhor mesmo seria esperar uma pessoa dropar uma nova Skeleton, talvez com float Minimal Air ou outra, Field Tested, e tentar fazer uma oferta legal e comprar uma faca dessa. E aí E aí Eu falei que eu ia esperar alguém dropar uma Nomad 403 possivelmente em Minimalware e nem 24 horas se passaram desde que eu postei o vídeo e uma nova Skeleton 403 foi dropada, pasmem, com o menor float até hoje e a primeira em Minimalware Eu fiquei de cara, na hora eu já vim aqui na data base de skins de CS e realmente antes só tinham 8 Skeletons com o melhor pattern do mundo e acaba de ser dropada uma nova, a primeira em Minimalware Mano do céu Com um float absurdamente baixo 0.12 Essa faca foi dropada ontem Quando vocês estão vendo esse vídeo já vai ter passado aí um dia, né? Mas tipo assim, que maluquice Eu falei no vídeo que eu ia esperar possivelmente alguém dropar uma Skeleton 403 pela primeira vez em Minimalware ou em Factor New E o cara dropa, mano Como é que pode, velho? Como é que pode? Gerei aqui num servidor exatamente a faca que acaba de ser dropada E que sensacional, velho Que sensacional essa faca Ah, eu já imagino que ela vai custar perto de 1 milhão de reais Que putz grila, mano Bom, se a gente vier aqui na Steam desse cara Que acabou de dropar a faca Ele escondeu a Skeleton 403 dentro dessa storage unit aqui dele Acredito que pra tentar deixar a conta, sei lá, um pouco mais segura Um pouco mais privada Mas foi registrada na data base Todo mundo já sabe que esse player aqui Acaba de dropar uma das Blue Jams mais caras do CS Bom, ele é da Dinamarca E coincidentemente, ou não Um grande trader de skins Também é dinamarquês O Zippel Que volta e meia vende facas Blue Jams E também promove leilões E eu já fiquei sabendo por uma fonte bem segura Que esse colecionador já entrou em contato com o Zippel E muito provavelmente vai querer vender essa faca em um leilão Sim, leilão Realmente é algo muito comum pra facas Blue Jams Para itens High Tier Nesse momento, inclusive O Zippel tá fazendo um leilão dessa Talon aqui E ele já promoveu diversos leilões de facas no Twitter E às vezes elas vendem, assim, por uns preços absurdos Eu acho que essa Talon aqui em específico Como não é 100% de azul Não vai ser um preço exorbitante Mas voltando pra Skeleton Eu tô de cara que a primeira 403 Minimal Air foi dropada Bem quando eu tava começando essa missão De ir atrás de uma faca Skeleton E tava um pouco receoso de tentar pegar uma field test Pagando um preço que talvez não vale, né? Ou possivelmente deixa de valer agora Que uma Minimal Air foi dropada E os colecionadores não vão estar tão focados em comprar Essas field testes aqui A galera vai tá louca pra comprar essa Minimal Air O que nos traz outro problema Essa faca aqui possivelmente custará perto de um milhão de reais Por que que eu digo isso? Cara, levando em conta que as field testes dessa 403 Tão custando mais de 100 mil dólares Algumas... Não tenho certeza se realmente foram reais as ofertas, tá? Mas algumas ofertas aí passaram de 100 mil dólares Fiquei sabendo que teve oferta de 110 mil dólares 140 mil dólares por Skeleton 403 field testes Agora que temos uma nova top 1 do mundo Com o menor float de todas É possível que essa faca aqui alcance os 200 mil dólares em um leilão, tá? Fico muito preocupado se chegar nesse preço Porque eu acho que as field testes se manterão nesse patamar aí De 140, 150 mil dólares Só que seria um problema pra mim Porque eu realmente tava querendo investir em uma Skeleton top 1 do mundo Com esse float 403 aí, tá? Agora eu já não sei mais o que fazer Pois bem, mandei uma solicitação de amizade pra esse player Não posso dizer que é um colecionador Porque ele não tem tantas skins Na verdade ele não tem nenhuma skin rara A não ser a Skeleton Blue Gen que ele acabou de dropar Mas assim, eu duvido que esse cara vai me aceitar na Steam, tá? Eu acho que ele tá recebendo diversas solicitações de amizades Ele não tem muitos amigos Apenas 83 Não tem nenhum amigo dele que é meu amigo na Steam, né? Não temos nenhum amigo em comum Pra eu poder tentar entrar em contato de alguma forma, tipo, indireta, né? Falar com algum amigo dele pra conversar com ele Pra ele me aceitar E se ele tiver realmente inclinado a vender essa faca em um leilão Aí é outro problema maior ainda Porque eu acompanhei alguns dos leilões que o Zippel fez aqui no Twitter E volta e meia Ele posta uma faca aqui no Twitter dele fazendo um leilão E a faca acaba vendendo por um preço maior do que deveria ser vendido Mas esses dias atrás o Zippel fez um leilão de uma AK com 4 adesivos holográficos de Kata 2014 E ela vendeu por um preço que, na minha opinião, foi até um pouco abaixo do mercado, tá? Não seja barato Ela vendeu por 41 mil dólares Mas eu esperava que esse item vendesse perto de 45, 46 mil dólares Então talvez, por ser um leilão, acabou sendo vendida 10% abaixo Mas estamos falando de uma skin que ninguém tem tanto interesse assim, tá ligado? Essa K, o Asian Drabble com Vox, sei lá, não é uma skin tão desejada Teve outro leilão que o Zippel fez, não muito tempo atrás, tá? Em junho Que foi exatamente de um Skeleton 403 Só que a mais desgastada de todas Com float 0.85 em Battles Card E, mano, isso daqui saiu um pouco do controle O próprio Zippel tweetou depois que o Unboxer Ou seja, o dono original da faca Aquele que dropou a faca numa caixa Queria vender por cerca de 15 mil dólares Acabou vendendo por 34 mil dólares, mano Meu Deus E hoje pedem cerca de 40 mil dólares por essa faca Eu acho que aqui foi o momento que inflou realmente o preço das Skeletons Pode acontecer algo parecido, né? Se essa 0.85 acreditava se custar 15 mil dólares E foi vendida por 34 Imagina só Se o cara espera vender essa daqui, sei lá, por 150 mil dólares Acaba vendendo por 300 mil dólares Aí eu já não sei mais o que eu faço, mano De qualquer forma, trazendo a notícia quentinha aqui pra vocês Que doideira, mano Eu falei Dito e feito, né, cara? Eu falei que eu ia esperar alguém dropar uma Mini Warrior Que eu achava que seria possível dropar Um dia depois alguém dropa Maluquice, né? Fala sério De qualquer forma, a missão continua Apesar de eu já ter duas facas muito iradas no meu inventário Que são a Karambit 387 e a Noma de 577 Ambas as melhores Blue Jams pra cada tipo de faca aí, né? Eu agora estou pensando seriamente Se vale ou não vale a pena ir atrás de uma Skeleton 403 Tô até repensando aqui a minha escolha Das minhas facas da minha coleção Se eu preciso realmente ter três Será que não faria mais sentido se eu fosse pegar uma Skeleton Talvez até vender uma das minhas facas? Mas acho que eu não venderia a 387 de jeito nenhum E a 577 eu meio que prometi pra mim mesmo que não ia vender também Então não tenho escolhas Talvez o melhor seja ficar esperto E tentar receber umas informações privilegiadas aí A respeito dessa faca Vou conversar com o Zippel Pra entender se realmente vai ser feito um leilão Ou se possivelmente esse colecionador venderia Já antes do item ser liberado pra toca, né? Antes dos sete dias de trade lock Em breve eu faço outro vídeo aí pra vocês Informando melhor E mostrando aqui o resultado dessa minha busca Dessa minha investigação que eu vou ter que fazer Por isso ativa as notificações aí no canal Pra você não perder esse vídeo que eu vou postar Dando um update a respeito dessa nova Skeleton 403 Com o menor float do mundo A gente se vê na próxima Um abraço Falou